Olá, amores! Aqui do canal, tudo bem com vocês? Amores, espero muito que sim, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas pra mais um vídeo, gente. Como vocês falaram, você vai no tema de hoje, do vídeo de hoje, né, gente, no título. O tema de hoje, meus amores, nada mais é do que o Natal, né, gente? Bora lá que tá chegando, hein? O Natal já tá bem pertinho, né, gente? Hoje, dia 21 já está aí a porta, né, gente? E pra falar que eu estou muito animada com o Natal este ano, estou mais ou menos, porque, amores, porque eu queria sair pra um lugar especial, né, pra um lugar diferente e tal, mas como eu resolvi ficar em casa mesmo e eu vou estar fazendo preparativos do Natal aqui em casa, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu lookinho que eu estou pensando em usar no Natal, assim, bem bonita e eu particularmente gostei muito, tá? No corpo ela fica melhor ainda, gente, porque às vezes vendo assim, vocês vão achar estranho, mas, gente, no corpo fica bacana, fica bem legal, tá? Porque eu já experimentei e eu sei do que eu tô falando, tá, gente? Ó, a sainha é essa. Deixa eu fechar ela aqui pra vocês verem, porque ela tem uma abertura na frente, tá? Então, aí às vezes confunde. Mas, ó, que lindinha, gente. Ela tá uns bordados, tá? Ela é preta, bem pretinha, né? Porque aqui na luz vai dar um efeito mais sustentável, mas ela é bem pretinha, tá? Ó. Essa sainha aí tem um bolsinho fake aqui, ó. Não dá pra comar dentro, tá? Ó, a parte de trás é um shortinho. Tá vendo? É uma saia de alfórito ali, é uma saia bem bonita, bem chique, tá? E, gente, eu vou tá vendo com qual blusinha que essa saia vai ficar melhor. Gente, particularmente, eu tô achando que essa saia vai ficar melhor com a blusinha nude, né? Por quê? Porque, igual eu falei pra vocês, é uma saia de alfórito ali, é um pouco mais chique e tal. E ela já é bem elaborada, né? Então, como a blusinha nude é um pouco mais basiquinha, então acho que vai ficar melhor, vai casar melhor nesse look, tá, gente? E a sandália, como eu disse pra vocês, a sandália, eu estou em dúvida se eu vou colocar um salto ou se eu vou colocar uma rasteirinha. rasteirinha, rasteirinha, eu ainda não comprei, então eu tenho que comprar daqui até lá. E eu tô pensando em comprar uma pretinha pra combinar, tá, amores? Eu até tenho uma nova aqui, uma nude, que eu comprei esse tempo, porém era bem baixinha e bem simples. E eu quero uma coisa assim mais, né, chum, por conta de ser um dia mais especial, que a gente tá mais arrumadinho, né, amores? E é isso, ó. Então, essa é um short sai, ela estica bem, tá? Essa partezinha aqui, esse botão, ele abre, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tá vendo? Ele abre, fica assim, tá? Aí tem um zipporzinho aqui, ó, pra gente abrir, tá vestindo a saia, né? Ó, isso aqui é um tamanho M, essa saia, tá? Então, algumas vezes ficam, algumas pessoas ficam curiosas em saber o tamanho que eu uso. E é isso, gente. A blusinha é um tamanho único e a blusa vermelha, gente, vocês não vão acreditar que tamanho que é, gente. Gente, eu tenho, às vezes, eu tenho essa mania de comprar roupa no setor de crianças, vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam que roupa no setor de crianças não serve em nenhum? Pois serve, gente. Pois serve algumas, tá, né, todas? Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. O desejo que não tinha ali, ó. Tamanho de seis, amores. E seis vídeos que serve, né? Porque eu acho que alguns jogando look de academia, ia vestir essa blusa por cima, gente. E serve, amores, e tá tudo certo. Então, e aí, o que vocês acharam? Me conta, tá, gente, que eu gosto de saber o que vocês acharam. Depois, quando eu estiver pronta, no dia do Natal, eu vou colocar a foto lá na comunidade pra vocês verem qual look que eu acabei escolhendo, qual roupa que eu acabei colocando no Natal, tá, gente? E o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, tá? Pra que eu possa saber que vocês gostam de vídeo, assim, vendo lookinhos, roupinhas que eu vou estar usando, coisa do tipo e tal, que eu comprei, né, gente? Se deixar o like, eu vou estar entendendo dessa maneira, ok? Então, é isso. Um grande beijo, uma ótima quarta-feira a todos vocês. E até os próximos.